Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Aeroviários paralisam as atividades em vários estados do país. No Amazonas não houve adesão, mas três voos atrasaram as partidas no aeroporto de Manaus. O repórter Danilo Alves tem as informações. É isso mesmo. Apesar de Manaus não estar na lista dos locais onde aconteceu a paralisação dos agentes aeroviários, houve sim um impacto durante os voos na madrugada. Ao todo, foram três atrasos aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes. De acordo com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, os dois voos iriam para Brasília e outro para o aeroporto de Guarulhos. Todos conseguiram partir com uma hora de atraso. Hoje pela manhã não houve nenhum tipo de manifestação em relação à paralisação, que durou duas horas nos mais de dez terminais em todo o Brasil. Mas mesmo assim, a Infraero ficou em alerta. O Tribunal Superior do Trabalho determinou a aeroviários e aeronautas que mantivessem pelo menos 80% do serviço funcionando. Algumas empresas alteraram a data e horário de alguns passageiros para evitar problemas. Mas caso o cliente precisasse viajar hoje, a orientação era de que ele realizasse o check-in pelo menos com seis horas de antecedência. E caso houvesse algum tipo de ocorrência, registrasse na agência reguladora. Eu volto com você no estúdio. Dois homens foram presos nesta terça-feira em flagrante por roubar fios elétricos da ponte Rio Negro. A polícia chegou até a dupla depois de denúncia. Ítalo Rodrigo da Silva Gomes e Maicon Freire Colares estavam embaixo da ponte descascando os fios. Os furtos ocorrem várias horas do dia. De madrugada, pela manhã, a equipe da DRF estava pela manhã, campanando, esperando a ação desses infratores. No ano passado foram investidos 800 mil reais em manutenção da fiação elétrica na ponte Rio Negro. Ao todo, são aproximadamente 40 mil metros de fiação. Com os furtos do material, já foram feitas três reposições. Prejuízo de dois milhões de reais. Nós estamos ao lado da ponte Rio Negro. Era nesse terreno aqui que os suspeitos acampavam depois dos furtos. Por toda a parte, encontramos muitos fios descascados, lixo, roupa, uma espécie de barraco improvisado mesmo. A dupla lucrava 13 reais no quilo do cobre. A polícia não descarta a possibilidade de ter outros envolvidos. O sucateiro que compra esse material furtado, ele pratica o crime de receptação qualificada, de 3 a 8 anos. Ítalo e Maicon foram presos em flagrante por furto qualificado. Eles foram levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E na noite de ontem, um homem foi morto enquanto jogava baralho na varanda de casa, no São José 2, na zona leste de Manaus. Os detalhes com o repórter André Leucádio. É isso mesmo. O homem morreu no bairro São José 2, na zona leste de Manaus. O homicídio aconteceu por volta de 8 horas da noite. De acordo com informações de policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava jogando baralho na varanda de casa junto com amigos, quando bandidos chegaram em um carro modelo Gol e dispararam um tiro que atingiu o tórax da vítima. Ele chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas morreu uma hora depois. Existe a informação de que ele fosse envolvido com jogos de azar e tivesse um cassino, podendo ser esse o motivo do crime. As imagens das câmeras de segurança de um mercadinho próximo onde o homicídio aconteceu devem ajudar a polícia nas investigações. André Leucádio para o Boletim em Tempo. Em Iranduba, eleitores enfrentam fila para fazer o cadastro biométrico. Muitos ribeirinhos viajam horas e dormem em frente ao cartório do município para conseguir atendimento. Muita gente diz que fila é questão cultural do brasileiro, mas aqui a situação é bem diferente porque para o interior não há agendamento pela internet. Aqui em Iranduba são cerca de 24 mil eleitores. Todos os dias o TRE disponibiliza apenas 10 senhas. Isso é por conta da falta de funcionários para realizar esse tipo de serviço. Agora explica isso para a dona Gracely, que espera mais de 20 horas para poder ser atendida. Eu cheguei 5 horas da tarde. De ontem? De ontem. Para poder pegar a ficha? É, mas tinha 5 pessoas na minha frente, só que os documentos voltaram e eu fiquei como primeira. A Ana chegou junto com a amiga e classifica a espera como humilhante. Eu acho de respeito, né? A gente ficar dormindo aqui nesse chão, né? A noite todinha, no frio. O papelão é colchão e o celular companheiro para enfrentar longas horas. Os eleitores de Iranduba passam por dificuldades. Quase todos eles vieram para fazer o cadastro biométrico para as próximas eleições. A Letícia é um deles. Ela é de Terra Preta, uma comunidade próxima de Novo Airão. E tenta pela terceira vez o atendimento. Eu tenho que ficar lá esperando o barco, que ele passa meia-noite. Aí de lá chega 6 horas da manhã aqui, aí do Porto São Raimundo tem que vir para cá, pegar ônibus para vir para cá, para Iranduba. O atendimento vai de 1 da tarde às 7 da noite. Por isso, muita gente não aguenta com cansaço. É uma vergonha, né? Para nós, para a constituinte brasileira, ter que, nós seres humanos, passar por essa humilhação. Então, veja bem, como está chovendo, nós tínhamos que correr aqui para lá, debaixo do correio aqui, para não ter que pegar essa chuva, né? E olha, debaixo de chuva, as escolas de samba do grupo especial enfrentaram um mau tempo no ensaio técnico ontem no Sambódromo. Nem a chuva foi capaz de impedir que as quatro primeiras escolas fizessem os ensaios. A primeira a entrar na avenida foi a campeã do ano passado. A mocidade independente de Aparecida promete fazer um grande carnaval, mesmo com os cortes nas verbas e a redução no número de carros alegóricos. Estamos aqui, debaixo de chuva, porque é dia de manjar, e não podia ser diferente. Tinha que ter água, mas ela vai abençoar a Aparecida, junto com a nossa padroeira, a senhora Aparecida. Mesmo sem as fantasias oficiais, a comissão de frente mostrou energia e promete emocionar quem for ao desfile do grupo especial no próximo sábado. Tudo certo e a nossa escola, se Deus quiser, é campeã. A Aparecida foi muito boa. Depois foi a vez da escola de samba sem compromisso. Com o tema O Pão Nosso de Cada Dia, que o diabo amassou e Deus consagrou, a escola também promete um belo desfile. Nós estamos mostrando aqui a força da Zona Norte. Eu digo para todos, em breve nós vamos tomar todo esse sambódromo. Maria chegou cedo para acompanhar o ensaio da Escola do Coração, a Reino Unido da Liberdade. Ela já comprou a fantasia e acredita na vitória da escola. Já tem a fantasia. Estamos aí. Com certeza esse ano nós vamos ser campeões. Com certeza. Falando ainda de carnaval, não é só diversão. Tem gente que vê na folia uma oportunidade de renda. É o caso de algumas costureiras. Este ano o carnaval chegou mais cedo. O evento que agita muitos folhões aquece o setor da fabricação de fantasias. É nesse período que as costureiras faturam. Cerca de 50% a mais do que eu ganho normalmente durante o ano, né? Ana se inspirou no clássico Mágico de Oz para elaborar a sua fantasia. A peça foi produzida sob medida no ateliê. Pelo diferencial de ter fantasias exclusivas, eu sei que aqui eu não vou encontrar outra fantasia por aí igual. Neste estúdio, as roupas são confeccionadas para atender os desejos de todos os clientes. O mercado é extenso. Do pet, do cachorro até o pai, até tudo. A gente faz até vestido de formatura. Já esta outra costureira aproveita o feriado para pegar encomendas de fardamentos escolares. Para ela, é mais uma forma de lucrar nessa temporada. Umas 5 mil peças, né? Eu pego no mês e com a ajuda das meninas, das duas que trabalham comigo, a gente tira 200 blusas por dia. E depois que passa todo o corre-corre para entregar os pedidos, tem gente que só pensa mesmo em uma coisa. Só descansar. A gente só quer descansar. Depois do canal, depois de tudo isso aqui, essa muvuca toda, só descanso. É, em tempo de crise, qualquer renda é bem-vinda. São 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho